Mais um vídeo pra vocês, como vocês viram na capa e também aí no título Coleção da Tech Deck 25 anos de aniversário É uma edição limitada de 25 anos da Tech Deck, como tá mencionando aqui E vem todos os modelos dos fingerboards que já foram criados até hoje, muito legal Vem um Dury aqui também, Tech Deck Dury aqui, que é um troféuzinho muito legal Eu vou abrir esse pacote aqui, eu já fiz uma publicidade pra Sunny Brinquedos Foi eles que enviaram esse produto aqui, caso vocês queiram comprar Tá disponível os links aqui na descrição Você pode estar comprando e concorrendo a promoção que tá rolando lá Que você pode ganhar produtos autografados pelo TJ Rogers, pelo Trent McClung e também Lucas Chaparral Então corre lá que ainda dá tempo, até dia 26 a promoção vai rolando Ou até quando durar os estoques lá na Sunny Brinquedos Então fiquei muito feliz de fazer essa publicidade com eles Resolvi fazer esse vídeo pra mostrar detalhadamente cada produto que vem nesse pack aqui Então a gente vai mostrar pra vocês logo depois da vinheta Vamos lá, eu tô bem curioso, na publicidade eu acabei só mostrando pouca coisa no vídeo Se você não viu tá disponível nas redes sociais da Sunny Brinquedos Mas eu vou abrir aqui novamente e mostrar com mais detalhes aqui pra vocês Tem um pacote aqui ó Ah e antes de mostrar pra vocês, tem a parte de trás aqui informando todas as marcas World Industries, Flip, Blind, Time Machine, Alien Workshop, Foundation, Santa Cruz e Element Então são todas as marcas que sempre tiveram com a Tech Deck O legal é que a Tech Deck é uma marca norte-americana que faz colaborações com as marcas de skate E tem atletas de skate, tanto que a promoção são atletas exclusivos que vão estar autografando os produtos Que estão disponíveis na Sunny Brinquedos e você pode concorrer comprando os materiais Você tem direito a participar, informações tá lá no site, você clica e confere pra você entender um pouco melhor Como que tá rolando essa promoção Então vamos lá, vou mostrar aqui os detalhes que veio, todos os fingerboards Aqui já logo de cara, veio os adesivos, isso é muito legal Sempre tem adesivos da Tech Deck São micro adesivos, adesivos pequenininhos que você pode colar nas rampas que você tem Até mesmo no seu próprio Tech Deck, né Muito legal os adesivos, todas as marcas estão aqui Aqui eu vou precisar de um estilete Vou tirar aqui Tá colado aqui, né Colocamos a capa de cima aqui E aqui vem a caixinha tudo certinho Eu vou cortar aqui as amarras que tem aqui nos produtos Isso aqui é uma referência ao Tech Deck Dure Pra quem não tá ligado, tinha uns bonequinhos assim nas antigas Que eram uns bonequinhos meio cabeçudos assim, corpinho pequenininho Esse aqui é como se fosse um troféuzinho, comemorativo 25 anos tá aqui também atrás Tech Deck, muito legal Tinha um bonezinho aqui bem da hora Até um bonezinho com uma caveirinha atrás aqui, parece da Zero Muito legal esse aqui pra cor de enfeite É tipo como se fosse um pingente, lembra que era um troféuzinho Aqui vem a chavinha Todos os Tech Deck também vem chavinha, né? Então pra você poder apertar, soltar E agora vamos começar com o Tech Deck da ponta Que acredito eu que aqui eu posso estar falando coisas erradas Quem souber me corrija aí nos comentários Mas eu acho que é toda a história do Tech Deck Começando com esses primeiros Tech Decks aqui Que foram da World Industries E olha como ele era Eram os truquezinhos assim A lixa por cima Eu já fiz vídeo mostrando esse Tech Deck aqui no canal Os primeiros Tech Deck Eu tenho um desse inclusive E é bem antigo É um dos primeiros Tech Deck Eu lembro que quando surgiu o Tech Deck Eu lembro que eu sonhava em ter isso aqui pra levar pra escola E ficar ali andando Eu nem andava de skate ainda Isso aqui acho que foi em 99 Algo assim, eu lembro Nem andava de skate Comecei andava de skate em 2001 No final de 2001 pra 2002 Então, olha que legal Esse aqui é um dos primeiros Tech Deck Então realmente acho que aqui tá contando a história Como foi desenvolvendo o Tech Deck Esse aqui foi o primeiro formato Esse aqui já é um da Flip Módulo do Tom Penny Olha que legal Muito legal a arte, o desenho Muito bonito esse olho aqui E ele já é aquele Tech Deck que a gente tá acostumado Que é o de 29mm Quando ele evoluiu ele ficou desse formato aqui Eu já tive bastante desse formato Ele é bem concaveado aqui Tipo, tem um concave muito elevado essa parte Também eu já pratiquei muito com esse aqui Já fiz muito vídeo aqui no canal Isso aqui é bem legal também Esse aqui já é um formato já padrão Que a gente tá acostumado 32mm Inclusive eu usei esse aqui pra fazer publicidade Então é o que eu tô acostumado a dar com ele Mano, esse aqui é um blind muito bonito Olha que legal o desenho ali Está demais a caveirinha Muito Nike Esse aqui eu já tô bem acostumado É o que eu mais pratiquei atualmente Porque é o formato que a gente mais encontra hoje em dia Muito legal Esse formato aqui eu fiquei muito curioso Tô muito ansioso pra ver Porque eu nunca tive acesso a esse formato Mas olha que loucura Ele é meio que tipo Teinoso fininho Meio que ovalizado, tá vendo? Muito legal Esse aqui é da Toy Machine A cor bem bonita Vermelha com verde Aqui o cinto da Toy Machine As rodinhas amarelas Muito legal Os trancos da Tech Deck São muito bons Acho muito legal Olha a lixa aqui legal também Top demais Achei bem legal esse aqui Acho que até fica fácil pra manobrar também Porque ele tem bastante teinose Esse aqui também Eu nunca tive acesso a esse É a primeira vez que eu vou estar tendo acesso a esse Mas olha que diferente É um Cruiser Da Alien Workshop Olha que legal aqui O logo da Alien Workshop Eu não sei se essa marca ainda se mantém firme no mercado Mas acho que ela já se desligou, né? Mas eles faziam muito E olha que legal Tem só um pequeno take Como se fosse um Cruiser Muito diferente É bem difícil pra dar algumas manobras Mas bem legal A lixinha ele é reto Não tem concave E tem um pouquinho de nada de tail só Mas desenho é bem legal Muito top Também a rodada é um pouco maior também As rodas, ó Elas são bem maiores que as normais Aqui as convencionais Vamos para o próximo Que também É um Penny também Um skatinho Como se fosse um Long também, né? Isso aqui é da Foundation Olha que legal Um Bully aqui, né? Muito da hora Deixa eu ver se tem uma coisa escrita aqui Justin Justin Loving You Go Justin Loving You Go Isso aqui no cantinho As rodas também são rodas grandonas Diferentes O shape também é quase reto Mas tem um pouquinho mais inclinação no nose E também no tail E tem um cortezinho aqui Um rabinho aqui Então também é um cruiser Muito legal Top demais Vamos para o próximo aqui Que já começa a vir para a parte de tubarão A parte de Old School, né? Olha esse aqui Eu já fiz um vídeo sobre esse aqui no canal também Muito legal Olha que maneiro esse aqui da Santa Cruz Muito top A mão clássica E o formato tail é um quadrado bem inclinado E o nose Quadradinho, bicudo Bem diferente também Muito legal esse formato E agora vamos aqui para o último Que é esse aqui Da Element Olha que maneiro esse aqui Esse aqui é diferente também É um pouquinho mais gordinho Mas também é um tail assim inclinado E para cima é bem parecido com o anterior Só tem uma mudança um pouquinho diferente Que ele é um pouquinho mais gordo E esse aqui é um pouquinho mais fino Tem uma largura um pouquinho mais É bem mais larguinha aqui Que é mais fininho Então tem uma diferencinha bem mínima E bem legal Clássico aqui da Element Rodinhas brancas Certinho Aqui foi a coleção de 25 anos Muito legal Vários formatos aqui Contam toda a história Como foi desenvolvendo Alguns modelinhos Alguns aqui eu nunca tive acesso Como esses da Cruz Eu nunca tive É a primeira vez que eu tenho Então é muito legal Ter todos esses produtos Eu sempre admirei muito Essa marca daqui da Que eu gosto bastante E quando a Sunny Brinquedos Me mandou A proposta A gente fazer uma parceria junto Eu achei bem legal De fazer os vídeos para eles A publicidade que a gente fez Eu resolvi fazer esse vídeo Para mostrar para vocês Com mais detalhes Agora para a gente continuar Esse vídeo Eu vou tentar mandar Flip com todos esses Fingerboards Será que eu vou conseguir mandar? Não sei Então a gente vai tentar Agora depois desse corte Vou começar aqui com esse World Industry Que é o dos primeiros A lixa até dá para dentro Aqui ó O shape tem uma bordinha Vamos ver se eu consigo Acertar rapidinho o flip É Saiu meio estranho de prima Que vai mandar o melhor É Foi melhorzinho Saiu o flipinho com esse aqui É bem difícil Para ele ser bem estreitinho Na época a gente não se incomodava Tanto Mas depois de começar A praticar com os fingerboards Tectects um pouco maior Você começa a sentir Um pouco de incômodo De mandar com os fininhos Agora vamos para o próximo 29mm Que é bem clássico Eu usei bastante Tem bastante também na coleção Vamos lá Fica esquisito Vamos dar o melhor Bem estranho né Vamos lá Aí agora sim Melhorzinho Foi bem mais fácil Que o outro Assim é o jeito de chutar Eu acho melhor Quando tem mais shape né Mas bem legal Achei bem bonito isso aqui Esse aqui Que é o 32mm Que atualmente É o que mais vende É o mais clássico Também Que você mais encontra Vamos lá Ó Como eu já estou acostumado Já foi de prima Bem simples E esse aqui ficou bem bonito Aqui o desenho da Blind Com uma touquinha Que tem um lenço na cabeça Muito legal né O formato aqui Eu nunca andei com esse tech deck Nesse formato Que o tail nose É menorzinho É um pouquinho gordo no meio Vai afinando aqui E ele é bem levantado Então não sei se vai sair rápido O flip Vamos ver Quase hein Olha o rodou até mais com o flip Rodou na mais Nossa Saiu feio Vamos mandar o melhor Tá saindo esquisito Vamos lá É Esse é o melhorzinho Bom É bem difícil Por ele ser bem elevado Mas é só acostumar Bem legal também Esse formato Achei bem bonito O shape vermelho Bem verdão Ficou bem style Com as rodas amarelinhas Top demais Curti Agora é hora da verdade Esse cruiser Da Alien Workshop Cara Eu não sei se eu consegui Dar flip com ele Porque não tem tail Nem nose E as rodas são maiores Vamos tentar alguns aqui Ver se consigo acertar Pelo menos no flip É bem difícil Bater ele Parece que demora Pra bater Demora bastante Pra chegar aqui Ó O varial vai Só que Flip é bem difícil Nossa Saiu esquisito Esse flip Mas saiu Mano É muito difícil Dar flip com esse aqui Porque ele A roda é pesada Ele puxa de lado Com a varial Mas foi o flipinho Mais posso conseguir chegar Então achei bem legal Nunca tinha feito Vídeo desse formato aqui Então muito legal Essa coleção Achei bem bonito Esse fingerboard Esse aqui É mais um cruiserzinho Só que ele tem um pouquinho Mais de nose Tem uma rabetinha aqui Lembra bem uma prancha de surf Eu já vi vários longs O pessoal que anda também Com simulador de surf Com esse shape Então tem um pouquinho De nose bem pequeno aqui E vamos ver se o flipinho sai Vai ser um pouquinho mais difícil Vai ser bem dificinho De acertar Ó Já rodou um pouco melhor Foi melhorzinho o flipinho Não foi aquelas coisas Mas deu pra sair Não demorei tanto E achei bem legal O formato Achei bem bonito Eu que gosto de colecionar Também essa série de colecionador Ficou muito legal Lembrando que você encontra Na Sunny Brinquedos Corre porque é limitado Agora esse old school Aqui da Santa Cruz Ficou bem legal Porque é o logo da Santa Cruz Bem clássico da mão Combinando aí a parte vermelha A roda que combina com a língua Bem branquinho Clássico Curti bastante Ele já tem bastante tail e nose Então acho que é mais fácil Pra dar um flip Vamos ver se consigo acertar rápido Fiz um flipinho Ó First truck Foi certinho E agora Vamos pra o próximo Que é esse da Element Ele tem uma diferença bem pouca Aqui é um pouquinho mais estreito Esse aqui é um pouquinho mais gordo Mas também é bem parecido Tail e nose São bem elevados Vamos ver se eu consigo acertar Um flipinho também com esse aqui Esse aqui tá mais difícil Parece Oh my god Difícil Tá mais pesadinho Tá meio esquisitinho Vou mandar o melhor Meu Deus do céu Tá estranho Vou tentar mandar o melhorzinho Nossa Cavalinho Vamos outro É Tá bem difícil de mandar Mas É bem mais de boa Porque tem tem nose Comparado com os cruis Não tem nem comparação Então essa aqui foi a coleção Que eu mostrei pra vocês Conseguimos concluir o desafio De acertar flip Com todos E é bem legal Mostrar toda a história Dos Tech Decks Começando com esse mais fininho E foi evoluindo Foi vindo pra uma parte Que hoje é mais praticável Que é esse aqui Um pouquinho mais largo Esse aqui Pra minha novidade Não tinha visto formato ainda E esses cruises Eu não tive acesso Então é bem legal também Ter essa parte De colecionáveis Então é uma coleção Muito legal Que você pode encontrar Lá no site da Sunny Brinquedos Você encontra essa coleção E vários outros obstáculos Da Tech Deck E vários outros materiais Da marca Tech Deck também Inclusive você encontra até BMX As bicicletinhas Rampas Como a pista do Nadia Hills Tem outras coisas E eu vou trazer todo esse conteúdo Aqui pra vocês no canal Logo logo Assim que eu fazer a publicidade Pra eles nas redes sociais Eu trago também aqui Cada detalhe Cada produto que eles enviaram Pra mim aqui no canal Porque mano Tem muita coisa legal Que eles enviaram Que vocês vão gostar bastante E caso vocês queiram comprar Isso pro seu filho Ou você que tá assistindo Queira comprar os obstáculos E fingerboards Da Tech Deck O link tá na descrição Você acessa lá A Sunny Brinquedos E encontra lá O seu Tech Deck E dá aquela moral Comprando lá Então é nóis É isso Muito obrigado a Sunny Brinquedos Por ter enviado os produtos Logo logo Vou trazer mais vídeos de Tech Deck Em conjunto com a Sunny Brinquedos E essa aqui é a coleção Eu gosto de colecionar fingerboards Eu tenho muito fingerboards Tanto Tech Deck Quanto das marcas Mas é muito legal Essa coleção ficou muito top De 25 anos de Tech Deck Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu like é muito importante Se você não é inscrito aqui no canal ainda Se inscreva no canal E ativa as notificações E acompanha aí A Sunny Brinquedos Nas redes sociais Vou deixar tudo na descrição E aparecendo na tela As redes sociais Pra você seguir E acompanhar os produtos que tem lá Agora sim Tô indo embora É nóis Até o próximo vídeo